O Alex, de ter nos dado essa água, de ter atendido o nosso pedido, de ter trazido a água para nós aqui, e nós estamos sofrendo bastante sem essa água. Porque a nossa água do poço, além de faltar, ela está amarela, ela no banho, a gente ia tomar banho, a gente saía mais sujo do que entrava no banho. Então eu fico muito feliz, o Alex conseguiu essa água para nós.